Então, não vou dizer que eu concordo com tudo que a Jojo Toddynho falou aqui, mas com o tempo, cara, ela foi mostrando quem realmente ela é, porque ela tava sequestrada pelo pessoal da esquerda, mas ela não concorda com essas patacodas da esquerda, um dia desses ela surtou e gritou, eu sou de direita, porra, eu não aguento mais, tem que fingir e tal, só que já tava dando pra perceber há muito tempo que ela não era de esquerda, tá ligado? Ela foi sequestrada por essa ideologia, porque os artistas abafam os próprios artistas, então, vamos ver o que ela falou, e cara, é muito interessante, muita coisa que ela fala aqui, eu concordo. Tem mulher que bota homem pra apertar a mão do marido, que já ficou com ela. Então, loucura, gente, tem medo não esse pessoal? Eu teria medo. Não, isso é falta de caráter, isso não é loucura não, isso é falta de caráter. Falta de respeito. Isso é falta de respeito, falta de respeito, falta de caráter. Não existe eu botar pra sentar na mesma mesa com uma pessoa que tá comigo hoje, um homem que já se deitou comigo. Não é meu homem. Verdade. E hoje em dia, se você não aceita isso, significa que você não é moderno e não é evoluído. Eu tenho que aceitar a minha namorada chamar o ex dela pra dividir a mesa comigo. Tá, dependendo do tipo de ex, se tem muitos anos, passou 10 anos, encontrou por acaso, mesmo assim ainda ia ser chato, tá? Eu conheci uma mina em 2017, se eu não me engano, não, foi 2014, que ela já tinha dois namorados e ela saía com os dois juntos. E ela queria me levar pra sair junto. Ela queria fazer 3 a 1, mano. Só que ela nunca ficou com os dois ao mesmo tempo. Ela ficava com um de cada vez. Um dia ela saía com um, outro dia ela saía com outro. E ela queria me botar na terceira posição, tá ligado? E ela falou, ah, é tão bonitinho quando os dois saem junto e conversam. Então, complicado, né, velho? Presta atenção no que ela vai falar agora, porque essa parte é a mais pura verdade. Exatamente, velho. Se tá te cumprimentando é pra afrontar quem tá do lado. Às vezes a mina tá com o namorado dela, passa outro cara e fala, oi? Aí automaticamente tu já vai perguntar, de onde tu conhece esse cara? Aí a mina vai ter que falar, não, a gente já ficou. Então assim, aquele oi é uma afronta. E ela como mulher, ela tá sabendo esplanar a verdade. É uma afronta. É uma forma de dizer, já catei tua mina. Quando o cara passa e diz, oi pra tua mina, se não for amigo, é aquela coisa. Ele vai perguntar, de onde que a gente se conhece? Eu vou plantar a sementinha da discórdia. É isso. O cara quer plantar a sementinha da discórdia. Eu falo porque eu já fui assim também. E mulher e filha da puta também. Uma vez, eu tava com minha namorada. Ela foi na minha escola. E aí, uma mina, que nunca tinha falado comigo, na sala de aula. Ela virou e falou assim, hoje o Diego tá quieto, porque a namorada dele tá aqui. Porra, eu era quieto todo dia. Na medida do possível, né? Eu não era de chutar cadeira, essas coisas. Eu tinha minha resenha, mas não era quietão. Mas eu era de prestar atenção na aula e de bagunçar quando era pra bagunçar. E ela falou, hoje ele tá quieto, porque a namorada dele tá aqui. Dando a entender que quando ela não tava lá, eu tocava o terror. Ou, principalmente, com as mulheres. Ou seja, ela que plantou a sementinha da discórdia. Propositalmente. Porque não tem um contexto. Porque se for meu amigo, não vai falar, oi, oi. Fala, nega, tá sumida, caralho, não sei o que. Meus amigos são assim. Seu comportamento é diferente. Sim. Você, então, coloca esse respeito, porque é você que se dá o respeito para respeitar o seu namorado. Com certeza. A pessoa que tá com você, seu namorado. Se a gente tá numa situação, a mulher tá de longe, tá dando mole. O problema é dela. A postura dele que tem que ser intacta tá comigo. Tem que ser plena. Então, se eu olhar pra dentro da força dele e ver que tem uma plenitude na postura, vamos curtir, vamos dançar, vamos beijar. Exatamente. É a mesma coisa com mulher. Os caras podem estar olhando pra tua mina do jeito que for. É a tua mina que tem que se colocar na posição de eu tenho namorado e eu não vou ficar flertando, trocando olhares com outro cara enquanto eu tô do teu lado. Respeita, pelo menos, enquanto tá do lado do namorado ou do ficante. Outra coisa, não é porque tu saiu com um cara e ele não é teu namorado, ele é só teu ficante, que tu pode sair flertando, não. Então, teve uma moça que é negra, dessas do cabelo Black Power, e ela saiu com outro cara do cabelo Black Power. Então, ela achou assim, pô, somos dois desconstruídos e saíram, né? E ela achou, porque eles não estavam namorando sério, de beijar outro cara na frente do negão que ela tinha saído. O negão plantou-lhe um soco no olho, maluco, e fugiu de Uber. Ah, maluco, você quer o quê, véi? Você acha o quê? Tem que respeitar, véi. Se você chamou uma pessoa pra sair contigo, tem que respeitar. Mesmo que tu saia só como amigo, tô saindo com uma amiga minha. Estou saindo com uma amiga minha, o que que eu vou fazer? Não vou flertar com ninguém, porque estou na companhia da minha amiga. Vou respeitar a companhia da minha amiga. Ponto final, não vou ficar com ninguém. Ela vai ficar segurando vela, sendo que eu chamei ela pra sair? Não, cara, a galera tem que melhorar, viu? Eu vou te falar. Agora, se eu sentir algum desconforto, aí já era. Aí era, aí... Mas o seu namorado, a pessoa que tá com você, que você se relaciona, é só seu. É só meu. Nada de dividir. Que negócio de dividir, rapaz? Porque agora tá na moda o Trisal. Eu tô morrendo com a Fona. Trisal. É só teu. Não, que negócio de não. Tá maluco, Fernanda. O Trisal dá certo quando o seu relacionamento já tá no fim, você tá com preguiça de terminar, e aí você inventa uma moda. Ah, vamos... Vamos explorar o fim desse relacionamento aqui. Agora, no começo do relacionamento, não, cara. Pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho que o Trisal é? Gente, desculpa pra quem gosta. Pouca vergonha na minha vida. Eu acho promiscuidade. Isso, claro. O primeiro ponto, eu acho promiscuidade. E eu acho que também vai da intimidade do casal. Se a pessoa gosta, tem uma curiosidade. Né? Mas eu acho que você também atrai maldição pra dentro do seu relacionamento. Concordo. Igual o aberto também. Cheio de maldição, eu concordo em partes. O cara que é casado, ele arruma uma prostituta, uma vagabunda, pra ficar sendo amante dele, e ele tem filho em casa, e tem esposa em casa, ele atrai maldição. Atrai. Não tem jeito. Todo mundo da minha família que fez isso faliu. Meu tio era médico, era rico, arrumou uma rapariga. Faliu. Faliu. Mesma coisa com meu pai. Perdeu terra, perdeu tudo. Então, eu vi com os meus próprios olhos, tá ligado? Meu vô também. No caso do meu vô, minha avó ainda era bem aceitável, viu? A minha avó, olha a merda. Pegou o filho que meu vô teve fora do casamento, comendo puta, e adotou. E levou pra dentro de casa. E tu pega quem você... Eu aberto. Tá maluco. Ah, não, curiosidade, eu vou lá, pego um, dois, ele vai lá, mas a gente é casado. E tem filho. As pessoas vão até rico, que eu vou falar agora, isso vai virar um corte na internet. Então põe lá, pra ficar um corte bem maravilhoso. Vou até gravar, pra as pessoas entenderem o que eu estou falando. Eu chamo isso de despedida, eu falo que é despedida xerecal e pirocal. Como que é isso? Vou explicar. Vou explicar. Despedida xerecal e pirocal, bora ver. Quando se tem curiosidade, quando você fica de papinho gostoso com alguém, pra ficar com alguém, pra ficar com alguém, se você não mata essa curiosidade, e você entra num relacionamento, toda vez que você brigar com a sua namorada, ou com o seu namorado, você vai pensar assim, se eu terminar, eu já tenho fulano pra ficar. Meu Deus, isso é muito verdade, cara. Essa mulher tá vomitando verdade. Aquele papo de você ter step. Ah, se eu terminar o namoro hoje, eu tenho mais dois steps aqui. E olha que nem sempre é garantia. Às vezes, teu step arrumou um namoro. Só que você não fica, você não leva o relacionamento a sério. Por quê? Porque você tem step. Eu não vou ficar sozinho, eu tenho meus steps. E aí o namoro não rende, por quê? Principalmente mulher. Pô, mulher liga, antigamente era MSN, era Facebook, hoje em dia é WhatsApp. WhatsApp nem é tanto assim, porque ela seleciona quem vai ficar ali. Mas Instagram. Instagram ainda funciona. Senta um dia do lado de alguma amiga tua, bonita, pede pra ela abrir o Instagram dela. Pra ver o tanto de mensagem que vai ter lá. Então assim, a mulherada tem muito step. O homem tem, mas não é igual mulher. E se a pessoa levar isso pra vida, ela não leva nenhum relacionamento a sério. Porque tem step que é até mais bonito do que o namorado oficial. Pode ser não, pode não ser tão interessante, mas é mais bonito, tá ligado? E aí ninguém leva nada a sério. E aí fica assim, as pessoas vão ficando vazias, vazias, vazias. Já tá ali reservado. E isso aí, eu tenho uma reserva. Você tá me entendendo? Tô entendendo. E aí, quando você pensa, você tá com uma pessoa, e você entra nesse pensamento que se eu terminar, eu já tenho com quem ficar, você já tem na sua mente que aquilo ali é bagunça. Que você tá namorando por namorar e que você não quer nada. Lembrando que a vida da mulher é assim. Ela sempre vai ter com quem ficar, tá ligado? É por isso que hoje em dia elas tocam o foda-se. Caralho, eu acordei tem pouco tempo, mano. Ainda não fiz o download do sistema, eu tô embaralhando as palavras. Tô com a cara inchada. Mas é mais ou menos isso aí mesmo que ela tá falando. É exatamente isso, não é mais ou menos não. Só que as mulheres, elas já têm isso, né? Elas sempre vão ter. Principalmente a mulher brasileira, que é mais fútil. Porque você já tem um desejo de outra pessoa. Então quando eu falo despedida perucau ou xerecau é fica com quem você tem que ficar, beija quem você tem que beijar, porque quando você ingressa no relacionamento, que você tem uma perspectiva de vida, a primeira discussão que você tiver com o seu namorado ou com a sua namorada vai ser pra acertar, sabe? Não, vamos conversar, vamos... Enquanto você já pensa, fala assim, ah, então termina logo. Porque as pessoas estudam que a pessoa brigou, já quer terminar. É, tá líquido hoje as relações. porque ela já tem uma intenção de outra pessoa. Brigou já quer terminar porque é o seguinte, principalmente se for mulher safada ou homem sem vergonha. A pessoa arruma uma briga na sexta-feira. Sexta-feira de tarde, que é pra já poder ir pra noite sozinho, solteiro ou solteira. Aí vai pra farra sexta de noite, sábado, domingo de tarde. Quando dá domingo de noite, a pessoa liga querendo reatar o namoro. Aí tu já sabe, né, o que aconteceu. Tu não é burro e nem burra. É, meu filho. Tem menina, cara, que não precisa nem terminar. Basta brigar com o namorado. Que aí, com certeza, ela já tá ali recebendo um monte de mensagem, né, porque ela não diz não. Ela vai cozinhando os caras. E tem cara que também vai cozinhando as minas. E aí brigou com o namorado. Só brigou. Ela se acha no direito de ir lá conversar putaria com alguém. Aí quando faz as pazes, começa a gelar os caras. Eu falo isso porque eu já fui o filho da puta que fica ali sendo cozinhado, tá? E aí é assim. Olha o perigo também de você talaricar alguém. A mina trai o namorado dela contigo. Só que o namorado dela é um amor de pessoa. O que que acontece? Nas primeiras traições, se você for o cara das primeiras traições, ela vai ficar de consciência pesada. Com a consciência muito pesada. O que que pode acontecer? Ela pode ser uma maluca dessas que vai dizer que tu seduziu ela e ela não queria e ela acabou fazendo sem querer. Isso pode te gerar problemas com a justiça. Ou do nada ela pode começar a te tratar mal porque te tratando mal ela se sente vingada pela traição que ela fez no namorado. Isso já aconteceu muito comigo. Inclusive eu fiz até uma tirinha uma vez sobre mulher que trai e depois fica tratando o amante mal. pra se sentir de consciência pesada. E a garota que fez isso comigo foi lá e comentou é exatamente assim. Por quê? Porque ela tinha traído o namorado dela comigo. Isso foi em 2016 se eu não me engano 2017. As tirinhas de ratinho tava começando eu tava começando a fazer tirinha com ratos eu não fazia com outras coisas. E ela comentou cara, ela sacou que aquilo aconteceu e não era coisa subconsciente que ela não tava prestando atenção. ela me tratou mal pra aliviar o sentimento de traição que ela tinha feito no namorado dela cara e ela sabia não era inconsciente era consciente que ela tava fazendo aquilo tão consciente que ela comentou na tirinha que eu fiz sobre o assunto. Que nem foi no mesmo momento eu fiz dois meses depois. você vê como é que é né, velho? Carvalho, tá pensando nos contatinhos no caderninho. Eu falei pra ele quando março eu falei eu fiquei março de março eu falei oi, oi uns dois falei com ele uns cinco dias em março eu fui voar voei voou quando aterrissou quando terminou junho aterrissou agora eu vou ficar com quem eu quero ficar mesmo e você pensa em casar novamente? Com certeza você casou foi uma vez só? Uma vez só já tive vários casamentos de morar junto ah, tá aí quando eu voltei falar com ele eu voltei já pra ficar é aqui que eu vou ficar e acabou não tem curiosidade já fiquei que eu tinha que ficar quem quiser assistir completo tá com cinco minutos só você pode assistir o podcast completo né, acho que é no pod delas e tá escrito aqui na tela o podcast delas blá 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 é isso, cara eu achei interessante quis trazer pra cá e enfim deixa o like aí comenta o que você achou falou?